Música Ora então malta, vamos lá para mais um vídeo Se vocês viram o último, o dos apoios de motor Viram que a gente fez os apoios de motor E deixámos para o outro vídeo, que é este Para não ficar tudo misturado As transmissões Transmissões essas, que aqui o amigo Tiago Já tratou de desapertar Aqui a primeira Explica aqui à malta como é que isto se faz Olha, dai o teu telefone Para dar a luz, ou o meu, dai Que a tua lanterna berrou Então temos que lhe dar o telefone Mas acenda e dai uma light Isso Então o que é que a gente precisa de fazer Desapertamos a barra estabilizadora Desapertamos a rota do triângulo inferior Desapertamos a ponteira da caixa de direção Que é para isto jogar melhor Para se aliviar melhor Desapertamos os parafusinhos todos Da homocinética junto à caixa E depois é só agarrar na manga deixo Puxá-la um bocadinho para o lado E se isto estiver tudo a jeito Sai Sai que é uma maravilha Vamos lá ver se é a primeira Ora aí está Deixa eu ver Uma nova e uma velha E depois vão perguntar Porquê como é fina E porquê que a outra é grossa Sim, eu ia-te já perguntar isso já de seguida Ia dizer assim Não é igual Esta é maciça É ace maciça Isto é oco Se a gente ouvir É oco Então elas são iguais Pronto A autopartes não se envenu O fornecedor das peças Indicou-nos a peça indicada Não, enviou-nos a peça indicada Enviou-nos a peça indicada Está certo Desfalzinhos novos Ah, isso era uma coisa que eu tinha dito já Malta, olha como é que estavam Como é que estavam os meus folos Esse aí não estava mal Do outro lado está pior Este não estava mal Mas este aqui já está todo arrebentado Em vez de andarmos a trocar folos e coisas As transmissões TIN 500 e tal mil Já apresentam aqui algum desgaste Corresão Corresão Ou seja, não tem nada a ver com este materialzinho no vinho Também já faz barulho estas a virar Já faz um tec 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 De esferas ganha folga nas esferas E vai começando a fazer barulho Resolvemos pôr nova Este material foi todo comprado na Auto Parts Vamos pôr esta Ou vamos tirar primeiro a outra Sou mecânico Vamos tirar primeiro a outra Então bora lá Vamos tirar a outra E depois metemos as duas novas ao mesmo tempo Um... Um... Vamos lá. E já temos mais uma fora. Bem, esta aqui estava mesmo toda demorada. Olha lá esse fogo, maluco. Esta ainda tem um bocadinho de massa. Vá lá, vá lá. Também estava... E esta? A banda lá? Já vi a fogo? Já, essa já. Por isso é que eu ouvi aquele tac, 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 que já... Normalmente, roda-se assim um bocadinho de lado. Foi ver se afogou. Também estava a precisar de... Juntas, a massinha também seca, cozantes. Seca e fica... Estas aqui, vêm seladas por causa disso mesmo. Estava indo-me tudo a dizer. Sim. Estas cá dentro já vêm com a massazinha certa. E leva a tampazinha de um lado de novo. Tem junto a uma alcinética que é basicamente um jogo de esferas dentro de uma caixinha. Que faz com que a gente possa rodar e oscilar. Vamos pôr já esse? Vamos. Bora. Matrianov. Vai lá para o sítio Vai lá para o sítio Já está no sítio Bem malta do aço, uma já está Vou vos mostrar aqui o serviço mais ou menos completo, esta já está, tudo apertadinho tudo no sítio com os folzinhos já com bom aspecto tudo aqui à maneira está aqui o Jove a preparar a longa a transmissão mais longa a africana a africana que vai entrar aqui não sei se vocês conseguem ver que eu tinha o telefone à frente vai entrar aqui e vai entrar aqui, bota lá, bota lá bota lá, bota lá, se conseguir já viste também disto, no ginásio bota lá vamos ver se ela entrar ali primeiro primeiro aí agora é tirar ali outra vez a tampinha mandá-la para o sítio já, tirar a tampa tem que ser lá no sítio senão a gente borra-se todo de massa é menos um bocadinho de massa agora é profuso, profuso e está feito bem, bota lá, assim está feito está praticamente pronto para o vídeo não ficar também muito longo o homem está só aqui a pôr os parafusos finais temos aqui isto já tudo no sítio depois, Tiago para finalizar uma lição mais aí de 20, 30 segundos é baixar isto, não é? pôr ali a ponteira apontámos isto ao sítio aportar a porca aportar os três de baixo do triângulo voltar a pôr aqui o central da barra esterilizadora voltar a montar aqui o a ponteira direcção direcção aportar tudo aportar os parafusos da homocinética e está feito olha, diz-me uma coisa tu aconselhas a fazer como eu fiz quando temos assim os falls e todos vou te trocar logo a transmissão toda? é sim, hoje em dia em termos de preço compensa o trabalho que dá desmontar esta ponteira se tiveres de trocar esta ponteira e aquele fall tens de tirar a transmissão fora tens de desmontar tudo ou seja se esta tiver boa e só trocas o fall tens de desmontar tudo por ali porque estas aqui só entram uma vez a segunda vez que a queiras a tirar normalmente estraga o freio e a ponteira ganha folga e vai começar a fazer burro por isso se quiseres trocar este fall tens de desmontar sempre isto tudo aqui tirar um fall implica desmontar a homocinética implica desmontar a homocinética tirar o freio tirar isto tudo fora desmontar isto desmontar isto daqui e o fall vem com esta peça para trocar aquilo tens de tirar tudo de uma ponta para outra pelo preço eu recomendo sempre é pá pelo preço que é trocar porque isto também ao longo do tempo serve torção alguns empenos isso tudo e então é sempre mais fácil meter duas peças novas tem garantia se houver algum problema nos próximos dois anos e o trabalho é bem dizer e o trabalho é ligeiramente mais simples é o mesmo classe bem malta já sabem foi aqui a montagem das transmissões aqui pelo meu amigo Tiago da C2 Racing o material foi todo da Auto Parts a gente por aqui vamos finalizar aqui parafuso parafuso e foi mais um vídeo fiquem por aí que dentro de dias há mais que a gente vamos aqui fazer mais coisinhas vamos fazer aqui mais coisinhas vá grande abraço e fiquem para o próximo vídeo olha para isto foi isso ação gás e fiquem para o próximo vídeo 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 Obrigado.